Olá, a presidenta Dilma Rousseff está convocando todos os ministros para reuniões sobre temas pré-definidos como educação, saúde e desenvolvimento sustentável. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Ricardo Carandina que está acompanhando a agenda de trabalho da presidenta Dilma Rousseff. Bom Carandina, nesse momento está acontecendo mais uma dessas reuniões setoriais, é isso? Bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos, exatamente Renata, está acontecendo nesse momento a terceira de uma série de reuniões setoriais, esta especificamente trata de desenvolvimento sustentável e participam os ministros que são responsáveis por ações nas áreas de agricultura, indústria, defesa comercial e também inovação, Renata. Bom Carandina, nesse caso é a primeira de hoje, mas essas reuniões já estão acontecendo desde ontem. Exatamente Renata, ontem foram realizadas duas reuniões, no período da manhã a reunião que tratou sobre o Plano Brasil Sem Miséria e no período da tarde uma reunião sobre saúde e educação, uma agenda que ainda continua, Renata. Bom, então essa agenda continua também hoje no período da tarde, a presidenta vai ter mais uma série de reuniões setoriais. Exatamente Renata, são mais três reuniões hoje à tarde, às duas horas da tarde está prevista uma reunião sobre infraestrutura e logística, às quatro e meia energia e pré-sal e às seis e meia da tarde sobre comunicação. Essas reuniões, Renata, elas têm como objetivo traçar metas para 2012, não são exatamente reuniões de avaliação ou de balanço, mas especificamente para traçar metas para 2012 e são reuniões preparatórias para a reunião ministerial, reunião com todos os ministros que vai ser realizada na segunda-feira, às cinco horas da tarde, Renata. Obrigada Carandina. Bom, lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações direto do Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.